Bom dia TV Cresci, meu nome é Joacir Assis Sou delegado adjunto da Regional de Tramandaí A minha sede é Santo Antônio da Patrulha Atuo como corretor de imóveis desde o ano 2005 Onde eu tenho um escritório particular É uma grande satisfação como adjunto Vir na sede e fazer a entrega dessas carteiras Aos novos companheiros, colegas e amigos Que estão se engajando na profissão É um prazer estar aqui e ver a felicidade de cada um Em querer seguir uma profissão que é muito digna E que nos dá a nossa sustentação diária Muito obrigado ao Cresci por oportunizar Esta situação de vivenciarmos mais esta entrega de carteiras Na Regional de Tramandaí E que nos dá a nossa sustentação de todos